Juntos, porque o pecado, diga comigo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O homem e a mulher não conseguem ser justificados diante de Deus pela lei, me refiro aos 10 mandamentos que Deus através de Moisés deu ao povo de Israel, o homem não dá conta, o único que cumpriu a lei foi Jesus, o único que conseguiu cumprir toda a lei foi o Senhor Jesus. Se o salário do pecado é a morte irmãos, conforme Romano 6 e 23, porque que a gente não morre quando a gente peca, não morre na hora fisicamente? Essa morte acontece, e acontece com muitos, de uma maneira espiritual, o homem sem Deus, sem Cristo como Senhor da sua vida, essa infelizmente é a condição dele, até o momento que ele se arrepende, que ele reconhece que ele é um pecador, a primeira coisa que o homem precisa fazer para receber o perdão dos seus pecados, o homem, a mulher, é reconhecer que é um pecador, e se arrepender, e dizer, Jesus eu me arrependo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, o pecado está me matando, o pecado está me consumindo, a proposta de Deus para nós é liberdade, abra sua pica aí, quem está com a vida aberta, capítulo de número 6, o mesmo capítulo, aliás, capítulo 7, e o verso de número 6, de Romanos, pode deixar a vida aberta, nós vamos ler outros textos, tá irmãos? Romanos, Romanos, capítulo 7, versículo 6, diz assim, mas agora estamos, quem já abriu? Livres, do que? Da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito, e não na velhice da letra, olha o que Paulo diz, capítulo 7 também, Verso 14, agora o capítulo 7, verso 14, Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, quem está falando é Paulo, porque o que faço, não aprovo, Verso 15, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, Aqui está Paulo falando, da condição do homem sem Deus, Paulo também tentou, Paulo Neto, se justificar diante de Deus através da lei, Paulo era, um seguidor da lei de Moisés, E ele tentou, com todas as forças, até percebido a igreja, achando que estava fazendo um bem, Achando que era um homem livre, mas era um homem escravo, E ele tentou agradar a Deus da sua forma, da sua maneira, e não conseguiu, Ele disse, olha, Verso 16, e se faço o que não quero, Consinto com a lei que é boa, Verso 17, de maneira que agora, Já não sou eu que faço isto, Mas o pecado que habita, Em mim, Paulo tinha consciência da incapacidade da lei, E do ser humano, De agradar a Deus, Eu quero te dizer, Que não adianta, Ao ser humano dizer, Que tem Deus no coração, Isso não é suficiente, Para salvá-lo, Ter Deus no coração, E, Não ter Jesus, Como seu único e suficiente salvador, Como o seu Senhor, Que é aquele que dita as regras na sua vida, O crente, Ele tem a lei da constituição, Brasileira, principalmente nós aqui, A lei da constituição de 88, Nós temos uma constituição, Chamada a Bíblia Sagrada, Com 66 livros, Que norteia a nossa vida, Cumprindo esta constituição, Nós estaremos cumprindo, A lei maior do nosso país, Que é a constituição federal de 88, Porque esta constituição aqui, Era muito mais exigente, Eu já disse isso aqui, Do que as leis, Que os homens têm criado, Quando alguém adultera, Por exemplo, Lá no mundo, O camarada casado, Às vezes 20, 25 anos, 40 anos, Com a mulher, Ele fala, Não, eu quero uma mais nova, Essa aqui, Já, Não servo mais, E tem até pastor, Fazendo isso, Isso é, Para o mundo, O que é que gera isso, Lá no mundo, Para, Em meio a sociedade, Ele vai para a cadeia, Preso, Ele tem que pagar uma multa, O mundo, Vai ter problemas lá, Com a família, Enfim, É uma grande, Perda para a sociedade, Quando uma família, Se desintegra, Mas, Segundo a lei de Deus, Quando alguém, Simplesmente, Casado, As coisas, Caminhando, Dentro da normalidade, O camarada, Olha para fora, E fala, Rapaz, Mãe, 40 anos, Lá dessa, Tem uns que já, Dessa velha aqui, Eu tenho que buscar, Coisa melhor para mim, Vocês acham que, Deus aprova? A Bíblia diz, Que quem procede assim, Ele está cometendo a nutéria, E aquele rapaz, Aquela moça, Que simplesmente, Ignora a palavra de Deus, E fala assim, Não, Você, Vamos morar junto, O amasiamento, Irmãos, Vocês sabiam que, O número de amasiados, No Brasil, De casais amasiados, Muito maior, Do que o número, De casados, Formalmente, O amasiamento, Não altera, O estado civil, Da pessoa, Vocês sabiam? Não altera, Satanás, É tão astuto, Que colocou, Na mente, De muitos, Inclusive, De autoridades, Para criar, A união estável, Que também, Não altera, O estado civil, Da pessoa, E que as vezes, Faz seu contrato, Né, Mas que é fácil, De ser quebrado, Ou, Ser dissolvido, Mais do que o casamento, Porque tudo que as pessoas, Hoje, É uma coisa prática, Então, Se não der certo, A gente, Amanhã, Parte para outro, E tudo, Sabe, Não querem mais lutar, Para viver juntos, E a sociedade, Está colhendo, Os frutos disso, Da falta, De compromisso, Com a palavra, De Deus, E com Deus, Na vida, E está colhendo, As milhares, De almas, Estão partindo, Para a eternidade, Muitos irmãos, Estão partindo, Porque estão, Desobedecendo, A palavra de Deus, Porque estão, Virando as costas, Para Deus, Quantos, Que poderiam, Se livrar, Da morte, Só de não estar, Em determinados lugares, Que Deus, Não gostaria, Que eles tivessem, Você quer ver, Uma diferença, Deixa nós marcar, Aqui, Falar, Aqui, Turvão não tem boate, Mas se tivesse, Não forre, Passa lá, No sábado, Lá na porta, Agora não está tendo, Mas em condições normais, Para você ver, O tanto que o negócio é, Marca-se, Um culto, Para nós, Parar a Deus, Marca-se, Marca-se uma reunião, Para se tratar, Aí, De coisas, Que é bom, Para a sociedade, Não querem, Não querem, Você sabe, O que é o resultado, Isso é consequência, Do afastamento, Do ser humano de Deus, E a igreja, Que está aqui na terra, E ela precisa, Estar atenta, Porque isso é, Cumprimento da palavra de Deus, O mundo, Está caminhando, Para ser entregue, Nas mãos do anticristo, Para a igreja, Para as mãos de Cristo, Mas o mundo, Que jaz no maligno, O mundo, Que jaz fazendo, Tudo que Satanás quer, A Bíblia fala, Não faça, Não amazia, Não, Eu quero, É isso que é o certo, Eu estou nem aí, Para a Bíblia, Para que a igreja, Diz para o que a igreja, Não, Para mim, É o meu corpo, As minhas regras, As minhas normas, A minha vida, Eu quero te dizer uma coisa, Que Deus foi quem fez o ser humano, Ele é o dono da vida, Ele é o dono deste mundo, E se você concordar, Ou não, Você está morando em uma terra, Que pertence a ele, A vida, E o ar que você respira, É dele, Tudo é dele, E não adianta falar, Que não deve contas, Não vai prestar contas, Para ele não, Porque vai, Mais cedo ou mais tarde, Vamos prestar contas, Para aquele que é o dono de tudo, Irmã Mestina, Não adianta empinar o nariz, E falar, Eu sou rico, Eu tenho dinheiro, Eu tenho isso, Eu tenho aquilo, Mais cedo ou mais tarde, Você vai bater, Nós iremos bater de cara, Com o autor da vida, E a Bíblia diz, Que nós prestaremos conta, De tudo aquilo que nós vivemos, Aqui no corpo, Irmãos, Deus não leva em conta, Ou em consideração, Os tempos da ignorância, Atos 17, 30, Os tempos, Entre nós não conhecíamos a Deus, Que não sabíamos a sua palavra, Mas hoje, Não tem ninguém aqui, Inocente, A não ser as crianças, E o mar não está aqui, Os demais, Sabem, Que Jesus vem, Que a morte é certa, Que você não vira antes, Todos nós passaremos por ela, Quem tem medo, E quem não tem, Quem estiver preparado ou não, Para se encontrar com Cristo, E muitos falam assim, Na última hora eu arrependo, Na última hora, Ei irmão, Mas a morte às vezes chega tão rápida, Para muitos, Porque não dá tempo nem de falar, Ai, Quantos que partem para a eternidade, Dormindo, Em acidente, E nem percebem, Irmãos, Esse negócio de morte, É um negócio difícil, A gente fica falando dele, Mas é uma realidade, É ou não é? Falando de morte, Tem um irmão, De Santa Helena, Eu acho que eu comentei aqui, Não falei, Não, De Santa Helena, Com a evangelista, Luiz Tavares, Eu vi aquele homem pregar muitas vezes, Na série de Santa Helena, Evangelista Luiz Tavares, Cantar, Adorar a Deus, Pastorear a igreja, Pastorear a igreja, Esse irmão, Ele resolveu fazer uma viagem esses dias, Ele estava afastado da igreja, Não sei se tinha voltado agora para o último, Ele havia se afastado dos caminhos do Senhor, Estava com seu filho, De aproximadamente 20 anos, Foi lá,